Tá tão frio, mas tá tão frio, que eu tô sem coragem de lavar roupa até na máquina de lavar. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês. Dica, gente, pra você não perder mineração. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça aí com a família. Mas vou explicar por quê, gente. É uma dica pra você evitar ganhar menos durante o dia aí, no período aí de 24 horas. Eu vou explicar. Pera aí. O problema, gente, é o backup. Por quê? Até falei aí, vai dar um pouquinho de problema, por quê? Todo mundo tem celular em casa, às vezes a mãe, pai, filho, irmã, tia, não sei o quê. Todo mundo usando a mesma internet. E o que acontece? Quando ocorre e acontece o backup, e esse backup pode ser do WhatsApp, pode ser das fotos. Então, congestiona a internet. E quando esse backup está acontecendo, gente, a internet cai. Cai não, fica congestionada. E, na sequência, a mineração também. A gente fala, ah, a mineração não gasta muita internet, não sei o quê. Mas se a internet estiver congestionada, você vai fazer menos moeda. E aí, você controlar esses celulares dentro da casa, pra não fazer backup, ou fazer backup tudo numa mesma hora, é complicado. Então, vou mostrar lá na mineração o que acontece. Aqui, ele ainda não está fazendo backup. No caso, ele está se preparando pra fazer um backup aí, pro Google Photos, Google Drive. Olha, está em 88%. Então, eu vou mostrar lá na mineração como é que funciona. Aqui. Normalmente, na mineração, ele está lá minerando, faz o share. O share é pra fazer moeda. Então, na mineração, também é uma troca de informações. Você recebe processos, né, pra executar, pra resolver esses processos e você envia de volta a solução. O processo pronto. Então, se há uma demora, você vai fazer menos moeda e você vai receber menos processos. Então, é uma troca. Recebe comando, volta comando. E, normalmente, fica lá uma... Aqui está aparecendo, ó, duzentos e poucos, né, milésimos de segundo. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da tua internet, depende da velocidade, depende da latência, do ping, depende de muita coisa. Tá? Mas, normalmente, fica aí nos duzentos e poucos, né, milésimos de segundo. Eu até trouxe o celular pra cá, ó, pra mostrar. Ainda ele não começou a fazer backup. Ele ainda está preparando. E aí, eu vou mostrar que essa quantidade aí de tempo, esses milésimos de segundo, vai aumentar muito, gente. Por quê? Porque o celular começa a fazer um backup. Então, quando você congestiona a internet, automaticamente, você vai fazer menos moeda. Aí, você fala, poxa, de repente, a gente chega numa festa, aí todo mundo tirou muita foto, filmou e tal. Família inteira filmando, tirando foto. Chega em casa, esse celular, quando for entrar em backup, vai ter muita coisa pra enviar pra internet. Porque ele vai fazer o quê? Um upload. E nesse upload, vai congestionar a internet toda. Um monte de celular fazendo backup. E, então, automaticamente, tua mineração vai cair. Dica pra resolver isso, gente? Olha, vai ser complicado você controlar o celular da família inteira, né? Pra você evitar o backup. O ideal, gente, é ter um... Evitar mesmo de... Pelo menos assim, ter um horário pra fazer backup e todo mundo faz logo tudo junto. Coincionou na internet, de madrugada, logo uma vez. Sim, é três horas da manhã, que ninguém tá usando a internet. E aí, todo mundo faz o backup daquela hora. Eu acredito que dê pra programar um horário. E evitar, gente, de ficar colocando tanta porcaria também no celular, né? É muito difícil, gente. Mas eu tô explicando. Eu aqui, eu tirei o backup. Quando eu percebo que dá pra fazer um backup... Aqui tem outras internets, então eu pego outra internet, faço backup. Tem essa possibilidade. Então, é uma dica pra você só saber o que tá acontecendo. E se você puder fazer alguma coisa pra melhorar, já fica a dica aí pra você. Então, ó. Eu vou dar uma pausa, enquanto ele se prepara ali. Ó. Ainda tá preparando, tá? Quando ele... Ele tá voltando pra fazer o preparo de novo, porque provavelmente já trouxe informações novas. E aí, eu vou dar uma pausa. Quando ele estiver fazendo um backup de verdade, fazendo o upload das informações, eu vou mostrar a quantidade de milésimo de segundo que essas moedas estão fazendo. Puxa vida, como demora. Tô esperando aqui, ó. Soltei a pausa, senão o celular volta... Cai a gravação. Vou dar pausa de novo. Ainda tá em 60%. Enquanto a gente espera, gente, eu vou agregar valor ao vídeo. Dizendo assim. Aí eu vou falar dos próximos vídeos que vêm por aí. O próximo vídeo... Eu não sei se agora vai ser o próximo mesmo. Mas eu queria falar sobre a... Lembra que essa RX 580... Que eu até trouxe aqui uma rig pra eu poder ficar mexendo, fazendo uns testes, botando umas outras placas. Aí eu coloquei essa RX 580 nessa rig. E um amigo aí do canal, me perdoe, não vou lembrar o nome agora. Ele falou assim, que eu comentei que eu tinha que conectar duas tomadinhas na RX 580... Aquela RX 580 Red Devil, né? Da Powercola. Então ela pega duas tomadas... É... Dois pinos de... Uma de 8 e outra de 6. E eu falei, poxa, a fonte, né? A fonte não tem tanta tomadinha PCI Express pra poder conectar de energia. E... Aí ele falou assim, ah, Fernando, conecta uma só. E até comentou igual da... Da Safiri. Aí eu conectei, né? Uma tomada de 8. Aqui. E tá escura agora, gente. Pra mostrar. Conectei. Rapaz, não é que ela tá funcionando normal, sem problema nenhum. Agora eu fico pensando. Por que a empresa manda a gente colocar dois... Ela coloca, né? Pra gente colocar duas tomadas. E... Se a gente colocar só uma, funciona. Não entendi. Só sei que... Quero até agradecer... Mas eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente isso. Mas quero até agradecer o amigo aí que deu a sugestão. Testei, gente. Funcionou. Incrível. Tá funcionando. Eu deixei pra teste, né? É que eu tô fazendo um laboratóriozinho. E... Tá funcionando normal. Minera igual. Não tem nenhum problema. Gostei. Obrigado, tá? Eu vou ver o nome do amigo aí. Tenta gravar o vídeo falando sobre isso. 90% ainda. Poxa, que backup... Que preparação pra backup demorada, hein? Caramba! Ó. Ainda continua lá. 200 e pouco. 260. 238 milésimos de segundo. Esses shells aceitos. Vamos ver quando é que começa o... O backup pra quanto isso daí vai. 99. Será que agora ele vai começar o backup? Deixa eu pegar aqui. Aqui. Carregando. Ah, começou. Vamos ver lá se vai cair. Os milésimos de segundo. Esperar um pouquinho aqui pra ver. Deve demorar um pouquinho, né? Começou a enviar agora. Fazer o upload. Até a mineração perceber aí que a internet ficou... Olha só, gente. Tá ali embaixo. Começou, ó. Olha isso. 1.236 milésimos de segundo. 738 milésimos de segundo. Por quê? Vou até levantar o celular aqui, ó. Ai, não posso tirar. Peraí, tudo de mau jeito, ó. Olha lá. Ele começou a fazer o backup, tá? Olha lá. Ele tem 1 giga pra enviar. Tá em 49%. Porque eu já tinha feito antes. Um pouco. E olha só. Quanto de demora pra fazer a moeda. Gente, isso aqui detona qualquer mineradora. Olha só a plaquinha aí de vídeo aí minerando. Por quê? De 200 e poucos milésimos de segundo. Passou pra ali, ó. 2 mil. É muita coisa. Não dobrou, não triplicou, não, gente. Não quadriplicou, no quinto duplicou, não. É muita coisa. Tudo bem. A gente tá falando de milésimos de segundo. Mas isso daí, ó. Isso aqui até tá fazendo muito chefe. Muita gente vai falar assim. Pô, filha, sua placa faz chefe pra caramba. Essa aqui eu nem sei que placa é essa. Mas, enfim. Então, gente. Imagina. Aumenta muito o tempo. E nesse aumento de tempo, é menos moeda que você vai fazer. Porque em vez de você fazer... É lógico, né? Em vez de você fazer muita moeda, rapidinho, durante o dia, em 24 horas, você vai demorar muito mais. E aí você vai ter menos dinheiro todo dia. Tudo bem. Aí você fala, ah, Fernando. Backup é só naquele período. Lógico. Tudo bem. Backup é só naquele momento. Mas imagina. Se você tem vários celulares. E esse backup demora fazendo aí umas 2, 3, 5 horas. E outros celulares. Então, é complicado. Tem muita gente aí que tá ganhando menos dinheiro por causa disso. Tá, gente? Então, eu sei que é difícil você resolver. Eu aqui, no meu celular, eu não faço backup. Eu procuro fazer... Eu desativo o backup e faço backup só quando eu percebo que dá pra fazer. Eu pego uma internet aqui. Porque aqui tem duas internets. Então, eu pego uma internet que tá vazia. Não tá na mineração. Aí eu uso aquela internet. Então, no seu celular dá pra você controlar. Agora, fica difícil controlar o celular do irmão, da irmã, da mãe, do pai. Enfim, de todo mundo que tá na mesma rede. O ideal, se você tem a oportunidade de falar com alguém. Fala assim, ah, o seu celular precisa enviar muita coisa. Vai lá e tira o backup. Tem celular que não... Por exemplo, o celular daqui da minha sogra não precisa fazer backup. Ela não usa pra nada, assim. Ela usa mais pra poucas mensagens. Então, se ela perdeu o que tá ali, não faz diferença. Já o meu celular já usa pra tirar foto. Vai numa festa e tira uma foto, né? E aí, as pessoas precisam daquela foto. Então, é uma dica aí, gente. É meio complicado, mas... Isso aí é uma ideia. É pra você pensar, tá? Aonde que você tá perdendo dinheiro. E aonde você pode melhorar pra ganhar mais dinheiro. Bom, eu aqui, ó. Tá fazendo backup. Eu vou tentar eliminar o backup aí. Vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo segurar e mostrar lá no celular. No monitor. Eu ia falar televisão. Ó, eu vou desativar. Tá vendo? Tá fazendo. Ó. O Sherlock tá... Meepo. Né? Vou tentar desativar aqui. Ó, desativei. Vamos ver lá se vai mudar. Ó, fazer backup. Ele desativou. Olha só, gente. É imediato. Já caiu o tempo. Foi pra 236, 231. E daí, por diante. Ó, o celular continua. Fazer backup. Não vou fazer, gente. Porque eu preciso fazer moeda. Então, ó. Fica aí a dica. Tá? E... É importante que você já tá sabendo o que que é. Né? Porque às vezes é difícil mesmo. Você resolver aí o problema de celular de muita gente. Legal é evitar de ficar com muito celular na mesma rede e ficar carregando o celular com muita besteira, gente. Então, evita. Fica a dica aí, gente. Muito obrigado por tudo, gente. Quem ainda não se inscreveu. Se inscreve no canal pra poder acompanhar as dicas. Ativa o sininho de notificações pra você saber de novos vídeos que vão chegando por aí. Muito importante, gente. Se inscreve no canal. Porque quando você se inscreve no canal, o canal vai crescendo. E quanto mais o canal cresce, mais oportunidades eu tenho de poder tá trazendo coisas novas pra vocês, tá? E até produto. Porque é o canal que não tem muita visualização, canal pequeno. As empresas não se interessam em dar coisas pra gente pra poder distribuir. Teve até um amigo aí. Tô filmando aqui, gente, que eu tô muito feio pra me mostrar. Ó. Ó, o ping aqui, ó. Já tá aumentou ali, ó. Pode ser outro celular querendo entrar aí na rede pra fazer backup. É... Então, gente. Um amigo aí falou assim, ah, Fenônia, me dá uma placa de vídeo. Infelizmente, eu não tenho condições de dar placa de vídeo pras pessoas. Eu gostaria até de distribuir placa de vídeo pra todo mundo, entendeu? Todo mundo minerar, que isso aí é dinheiro, gente. O Brasil precisa de dinheiro. Quanto mais gente ganhando dinheiro, melhor. E eu não tenho como, porque meu canal é pequeno. Se meu canal tivesse, fosse grande, muitos inscritos, poxa, a gente conseguia fazer parceria com empresas, né? Pra poder distribuir coisa, né? Eu penso assim. Então, gente, por isso que a gente fala. Se inscreve no canal, tá? E... E vamos que vamos. É isso aí. E ativa o sino de notificações pra acompanhar as informações, as ideias, dicas, tá? Gostou, gente, da dica? É importante essa, né? Muito obrigado. Dá like aí. E... Vamos minerar. Olha, backup. Eu não faço, não. Sinto muito. A não ser que eu pegue outra internet ali, né? Vou na casa do amigo, faço backup. Não é a casa do meu amigo. Se ele não estiver minerando, né? Porque aí é sacanagem, né? Bem, gente, e até o próximo vídeo. Tchau.